Um feliz dia de Natal a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso Globo Esporte, o programa hoje está especial. Gente, tem outra matéria emocionante hoje, viu? No finalzinho do programa, daqui a pouco eu dou os detalhes. Nós abrimos o Globo Esporte dessa terça-feira, dia 25 de dezembro, com uma bonita história da São Silvestre, isso mesmo. Dia 31 tem a São Silvestre e a Mari Paula vai contar como as crianças participaram da provinha. Olha, vida de atleta não é coisa fácil não. Antes de correr, tem que se preparar bastante, com um aquecimento sério. Tá aquecendo? Sim. Tá preparada? Tô. Às vezes, não tão sério assim. Só que antes de sair correndo, tem que cuidar bem da alimentação, seguir as orientações da nutricionista. O algodão doce é bom pra dar energia antes da prova? Sim. Você tá pronta pra correr? Sim. Tudo isso, claro, se você não for um atleta profissional, conhecido mundialmente. Qual que é o seu nome? Boutinho. Por causa que eu sou um menino muito rápido, já ganhei várias corridas e por isso que todo mundo me apelido chama de Boutinho. Pô, Boutinho, legal. Só que mesmo se você não fosse tão rápido, aqui você ia ganhar a medalha de qualquer jeito. Porque o importante é o que mesmo? O importante é competir. É a São Silvestrinha, uma versão minizinha da São Silvestre. Uma molecada de 6 a 17 anos que aprende a correr assim, brincando. Só que tem mãe que não conseguiu ver o filho cruzar a linha de chegada. E a gente tá aqui pra resolver esse problema. Mãe, se você estiver me vendo aí, tá aqui a medalha, olha. Então ela não veio com você? Não, ela tem que trabalhar. Só as crianças que tem folga aí em dezembro. Dona Jéssica, se você estiver vendo a gente, o Murilo foi muito bem, viu? O Murilo e a Ana Clara. Não é só porque é brincadeira que não teve emoção. É porque é sua primeira corrida, né? Você tá emocionada. Conseguiu, você foi demais. Todo mundo adorou você. Eu consigo! Eu sou demais! Emoção e seriedade também. Porque para os mais velhos de 16, 17 anos, daqui a pouco, meu amigo, já é São Silvestre de verdade. Como eu vou fazer 18 anos ano que vem, aqui eu não vou poder mais correr, né? Eu vou me preparar bastante para correr São Silvestre. Vai conseguir completar os 15? Olha, nem que eu chegue arrastada. Bom, se precisar de uma dica, é só ouvir um profissional. Primeiro, você não pode olhar para trás, nem para... é só para frente, tem que focar. Se não, se você vai... se você ir, perdeu. Fofura! Sábado tem uma super luta no Canal Combate. Duas mulheres. Duas brasileiras. É a maior luta feminina da história. Os dois únicos cinturões do Brasil no UFC são de Cris Ciborgue e Amanda Nunes. As duas se enfrentam neste sábado para determinar quem é a maior lutadora de todos os tempos. Para o presidente do UFC, Dana White, essa é a luta que todo mundo quer ver. Duas das maiores lutadoras do mundo. Duas brasileiras. É a luta perfeita para entrar na história. O cinturão em jogo é o de Ciborgue, que tem 20 vitórias e uma derrota na carreira e não sabe o que é perder há 13 anos. Já Amanda venceu 16 das 20 lutas que fez. E, além de Honda, também aposentou outra ex-campeã do UFC, Misha Tate. Amanda! Amanda! Já, já no Quadros Fora de Série, você vai aprender um pouco mais sobre a escalada. Novo esporte olímpico. Já, já. No Quadros Fora de Série, neste fim de ano, nós estamos apresentando as novas modalidades olímpicas. Ontem mostramos o beisebol e hoje é o dia da escalada com dois craques. O Globo Esporte está aqui num centro de escalada em Dorna, capital paulista, porque esse esporte vai passar a fazer parte do programa olímpico em 2020, nos Jogos de Tóquio. E nós viemos conhecer dois craques desse esporte aqui na capital paulista, dois brasileiros fora de série, na escalada. Mas, para isso, eu precisava bater um papo com eles, né? Estão ali pendurados, feito lagartixa na parede. E aí, Thaís Maquino? E Felipe Rowe? Tem como descer? Opa! Tem! A descida é mais rápida que a subida? Sempre! Então, vamos lá! Cadê? Opa! Vamos explicar a escalada antes. A modalidade olímpica será composta por três tipos de escalada. A primeira é de velocidade, um contra o outro, e o mais rápido vence. A escalada em bloco, que é conhecida como boulder, feita em um percurso curto de cerca de 4 metros e um tempo específico. E, por fim, a escalada de dificuldade. Ganha quem chegar mais longe, em um percurso dificílimo, que pode chegar até 17 metros de altura, meu amigo. Aqui você segue pela cor da garra, que são essas peças de resina, né? Que simula como se fosse a pega na rocha. Isso aqui. Aí você vai receber um pouquinho mais o pé. Isso aí. Aqui. A outra laranja. Aqui tá. Tem um pé aí no meio. Isso aqui no meio aqui? Isso. Esse tá fácil demais, meu amigo. Eles tão fáceis. Ah, e esse tá fácil. Ah, beleza. Só que aí eles resolveram dificultar um pouquinho minha vida. Devem de mão direita ou esquerda. Aí a sua perna direita tá aqui, não tá? Você vai esticar ela, assim, ó. Esticou, chegou aqui. Trocou o pé. Tá vendo? Essa é a troca de pé que você vai fazer. Aonde eu troco aqui? Na mesma gala. Aqui na... Isso, nessa de baixo. Aí abre aqui, ó. Boa. Aí tem duas ali. Levanta de novo. Fica de pé. Isso. Aí, bem melhor. Aqui, ó. Muito bom. Não é fácil. Gostoso. Mas dá um pouquinho de medo. Agora, a parede mais difícil de todas. Agarras menores e um nível de dificuldade só para atletas olímpicos. Então, duas mãos aqui, pé aqui e pé aqui. Aí, ó. Deixa o peso cair na perna. E você só usa o pé pra balançar. Você não precisa nem fazer força pra vir pra próxima. Ah, entendi. Você fica pendurado, né? Esse é o magnésio que a gente usa pra não escorregar tanto. Isso é bem a pontinha mesmo. Aí. Pé. Eu cunho direito, doeu. Doeu? Pera, deixa eu usar. Pode ser. Aí. Isso. Empurra com o pé. Pra mão direita, fica lá. Só o pé esquerdo. Pode usar essa aí mesmo. Só pra você ficar na posição. Boa. Cruza o pé direito aqui por dentro. E abre o esquerdo ali. E isso. Cruza. Agora. Já de mão direita em cima. Ah. É impressionante. Você fica sofrendo, sofrendo. Você não, meu. Punho no limite, dedo no limite, cansaço no limite. E aí, o corpo pesa. Bom. É aqui no alto que nós terminamos essa reportagem sobre escalada. O nível de dificuldade do Felipe Rowe e pra Thaís Maquivo chegar aqui foi completamente diferente do meu. Agora, pra descer, meu amigo, pra descer, todo santo ajuda. Vamos terminar lá embaixo? Vamos lá. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer. Valeu. Valeu. Obrigado. Fiquem acomodados aí, porque no próximo bloco, uma outra matéria emocionante no dia 25, hein? Vocês vão se surpreender com a história do Fábio. É já, já. O campo já tem que estar marcado. A cadeira dele tem que estar lá. E aí, ela encosta com o carro lá. Aí, a gente pega e ajuda ela a descer, ele. A gente tem que ficar bonito, hein, presidente? A gente se troca, né? E aí, a gente fica em volta dele. O Fábio é portador de uma doença rara, a esclerose lateral amiotrófica, conhecida pela sigla L. Essa esclerose é uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso, provocando uma paralisia irreversível dos movimentos do corpo. É a mesma doença do cientista Stephen Hawking, que morreu em março desse ano. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas têm esse tipo de esclerose. O Fábio é um deles, mas ele é o único que é presidente e técnico de um time de futebol, o Barcelona de Poá. Poá é uma pequena cidade na região metropolitana de São Paulo. Como muitos times de várzea, o Barcelona nasceu para reunir a rapaziada do bairro em torno do futebol, ideia do Fábio, que era o capitão e camisa 8. O Fábio foi um grande jogador, grande. Jogava de meia direita. Ele gostava que falasse, jogo na meiuca. Meia direita, fez muitos gols aqui nesse campo aqui. Foi assim durante cinco anos, até que os músculos começaram a perder a força em 2011 e a esclerose foi diagnosticada. O Fábio, ele começou a sentir muita cãibra e cair. Então, ele jogava bola e do nada ele caía. Quando ele contou da doença, foi muita emoção. A maioria do time chorou, todo mundo se emocionou com ele. O Fábio respira com a ajuda de um aparelho. A dificuldade para falar faz a voz dele ficar baixinha. Mesmo assim, o papo flui, a conversa é boa, principalmente se o assunto é futebol. E aí não tem como negar a saudade de bater uma bola. Muita falta. O Barcelona de Poá tem nome, cor, escudo e uniforme em homenagem ao Barcelona da Espanha. É assim porque é do Barcelona o time que o Fábio mais gostou de ver jogar. Um jogador que representa bem esse estilo de jogo no atual elenco do Barcelona mandou um recado para o Fábio de presente de Natal. Fala meu amigo Fábio, quem está falando é o Felipe. Estou passando aqui para te mandar um abraço, te parabenizar pelo seu trabalho, por todo o empenho, dedicação, carinho que você tem pelo seu time e pelo Barça. Há 13 anos, todo domingo de manhã tem Barcelona de Poa, hein, cara? Antigamente eu ficava muito brava, viu? Porque tanto na Lua de Mel a gente foi viajar e até na Lua de Mel ele teve que ligar para saber como é que estava o time. E hoje é diferente, né? Hoje eles fazem parte da minha vida. É porque o Fábio nunca deixou de comandar o Barcelona. Ele gosta de estar comandando tudo. Até o jeito que a gente coloca o uniforme, sabe? Se alguém fica com a camisa por fora do calção. É quem organiza o time e recolhe o dinheiro. É quem escala, substitui e define o esquema tático. Juninho. Lateral? Lateral. Mário. Wesley. E quem fica no banco tem que descascar laranja para quem está jogando. Ordem e ideia do Fábio para deixar o time mais unido. Se ele não estivesse aqui no Barcelona, eu acho que não teria a união e o respeito que o time tem um com o outro. Você já parou para pensar no outro lado, que não é o time que faz bem para você, mas sim você que faz bem para o time? E a sua mente trabalhar é o que a gente estava conversando no... É vida, né? Não tem espaço para coisa ruim. Não tem espaço para coisa ruim. São só quem viveu a história do Barcelona e vive sabe o quanto é difícil para ele e para a Michelle estar aqui todo domingo de manhã. Sem o Barcelona seria difícil? Muito difícil. Muito difícil. O Fábio escreve com os pés mensagens no grupo do time para organizar ou cobrar os jogadores. Organiza o churrasco de fim de ano na casa dele com premiação dos melhores da temporada. E é o presidente também que abastece o site oficial que tem todas as informações da história do Barcelona de Poá. A Michelle e o Fábio se casaram quatro meses antes do diagnóstico. Em 2019, completam oito anos juntos. É trabalhoso? É difícil? É. Mas por amor ao Fábio eu faço isso, esse sacrifício por ele. Ele sabe que eu faço por ele mesmo. Aqui, o futebol é razão de viver. Você não pensa em mais nada, não lembra que está doente, não lembra que a vida tem bilhões de problemas e talvez essa seja a grande magia do futebol para você. É difícil não chorar numa entrevista com o Fábio. Mas também é difícil não dar boas risadas. Já que o Fábio gosta tanto de falar de futebol, a gente vai fazer uma brincadeira simples. Fábio, sim, como é? Uma piscada, não duas piscadas. Beleza, vamos começar? Cristiano Ronaldo, melhor que Messi? Não. Maradona, melhor que Messi? Não? Só o Pelé é o melhor que o Messi? Brasil, mereceu perder para a Bélgica na Copa desse ano? Mereceu, né? Modric foi o melhor do mundo esse ano? Não. Quem foi o Messi? Não? Vou adivinhar, calma, calma. Cristiano. Ah, sabia. O que a vida quer da gente é coragem. E isso não falta para esses dois. O Fábio leva a vida, enquanto leva o Barcelona, com o mesmo espírito da letra do grito de guerra do time que ele mesmo escreveu. Nós pegamos pesado com vocês esse fim de ano, né? Ontem é a história do Pabllo, hoje é a história do Fábio. E a mensagem que fica no Natal, gente, vamos enxergar a vida com otimismo, né? Tem tantos exemplos difíceis na vida, a gente não tem o que reclamar. Um beijo a todos, obrigado por ter me recebido na tua casa hoje.